E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor Galera, o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal Hoje já estamos iniciando o décimo sétimo e último episódio De Wastest Crank e outra dimensão em cima Pessoal, vamos zerar esse jogaço agora, tá? Então para lá, sem prolongos, até assim, não dá pra voltar, mano, olha Você não consegue voltar pra nave, você não disse que o final do game é agora, tá? Então para lá, vamos detonar, galera Mas antes eu peço, descarrega aquele like aí, bonitão Se inscreva no nosso canal, se você não está inscrito, está chegando aí Sejam todos bem-vindos, deixa o like Se inscreva no nosso canal e ativa que basta esse link Por favor, galera, ativa o sininho e bora com a gente Retornando, let's go Lembrando, pessoal, que eu publico dois vídeos, um da sábado, tá? O primeiro vai ao ar, meio-dia, meio-dia e meio E o segundo vai ao ar, às sete, sete e meia da noite Então tem vídeo pra todos os tipos, todos os gostos, todos os gêneros Então é só seguir a gente aí Com certeza que você vai encontrar algum game que você vai gostar E vai se identificar e vai seguir a gente Então bora lá aí, mano Lembrando, pessoal, que eu também estou gravando em 4K, tá? Na minha nova TV, a Nelk LED, 50 pelegados que eu adquiri recentemente Pra trazer uma gama de qualidade de imagem de som pro canal, né? É algo assim, surpreendente Então, cara, eu estou jogando em uma TV que é uma Ferrari Não sei se eu pararam, mas o gato desse novo, né? O gato desse novo está bonito demais Que difícil, vila, mano, céu Na TV aqui está muito maior do que vocês estão assistindo aí, tá? Aqui o negócio está livre de ver Olá, Zordon Há quanto tempo? Tem encontrador Se não tem guardas aqui fora O centro de processamento deve estar logo em frente Mano, céu, olha o gráfico desse jogo, mano O negócio é surreal, mano Vamos olhar pra ver se tem alguma coisa aqui Sempre bom dar uma... Vais por aí no cenário, galera Até o final de contas, né? É o final... Do jogo, né, mano? L1, mano Centro de kart, boa Vamo lá, vamo lá, hein? Já tem inimigo ali, mano Que eu vou ter que sentar, vamo lá Jura? Nossa, mano Sente fria É preciso... Comprar um... Dá pra comprar dois Deixa eu ver isso aqui É todo aumento, velocidade de energia, alcance Tempestade cósmica Tempestade cósmica Não é a melhor coisa da vida Amor? Amigos? Não É lançar uma série de balas Contra seus inimigos Uma vez atrás da outra A tempestade cósmica leva um segundo para carregar Mas quando carregar Caraca, boa, hein, mano Compre, enquanto... Caça-cabeça Não, não sei não Sente fria Tá frio aqui Um é só... Vem de fria Despare contra os inimigos Para congelar e transformar Todos eles em blocos imóveis de gelo Veja só Todos eles Descente Descente Louva de destruição Vamo ver Caraca, isso aqui é legal, hein Caraca, isso aqui vai ser bom demais Bom barbeiro Me ajude São tantos inimigos Daí da tema O que quer usar Contém Louva de destruição Basta puxar o gatilho de disparo Para lançar uma onda de destruição O combateiro sobrevola o campo de batalho Nossa Isso aqui é bom Então, ó Dá pra comprar Louva de destruição Isso mesmo Essa parece ser a escolha perfeita Cara, eu acho que esse aqui é perfeito Vamo lá Louva de destruição Eita, eu não vou conseguir comprar bombardeio Dá pra comprar Não há nada melhor que o cheirinho de pólvora Agora eu consigo comprar aqui, mano Louva de destruição Vamo lá Precisa gastar tudo aqui, mano Nossa, tá no top, hein, mano Beleza Não tem mais nada Boa Vamo lá, hein Não tem mais nada Não tem mais nada Caralho, é a conta O descarte de prisioneiros no setor 16 foi adiado para comemorar o aniversário de PET-18 Por favor, não começar a cantar logo a lista PET-18 Estou feliz de ver você na minha... O centro de processamento Deve ser aí que o Rattd e o Clayton estão presos Boa 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 Vamo lá É aqui, mano Boa 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 Boa, isso que eu queria Boa 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 Desculpa, gente. Estou dando de xilhaço, acho que é legal. Aumenta a munição máxima. Parece que você tem célula aberta aí e também o raritânio necessário. Prochete. Arrajada elétrica. O carrasco. Que interessante. A pistola também a gente... Quase não aumentou também. A pistola a gente usa bastante também. Ae! Beleza! Mano, está faltando... Mano! Joga uns medias para conseguir. Nossa, olha o gráfico dele para o jogo, meu Deus! Vamos lá! A lomba rebelde! Ela não pode escapar! Vai! Vai! A lomba rebelde! Pega a pistola por favor Ó marido tem que ter um pouco tem que ter outro jeito de entrar com certeza tem não era pra você estar em ardole ? Ah, apertei o botão errado. Portão de segurança. É não verdade. Vou improvisar. Folha? Não era pra você estar em Adolis? Que casqueira! Caralho, mano. Tá, ali dois. Quase lá. Por favor, pessoal. Ainda estejam aí. Oba. Olha o Clank. Mas não estou vendo o Ratchet. Pois é. Quem proceder é aquele fantasma, Beth. Não. 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 Tem mais uma aqui, mano. Não. 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 Isso! Uá. Uá. O bozinho desbloqueado. Acho que acabei de vir daqui. Cadê vocês, caras? Não. 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 Vai querer tirar a minha pilhagem. Sem chance. Não. 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 Não mesmo. Não. 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 Me assustou. Eu queria que pudesse descansar, mas não dá tempo. Nossa. Muito bom. Opa. Vamos começar. E agora, novamente! Alô! Quanto tempo! Como vai vocês? Passaram bom natal? Boa, boa, boa! Dá para soltar os caras aqui? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Briga! Estou pela briga! Caralho! Boa, boa! A descontaminação do prisioneiro foi concluída! Setor 22, preparar para transferência! O centro de transferência está aberto! Chegaremos até a cela do Ratchet e da Kit por lá! Certeza, mano! Caralho, mano! Que jogado, hein? Você fala uma coisa do jogo aqui, mano? É um espetáculo! Caralho, mano! Que jogado, hein? Você fala uma coisa do jogo aqui, mano? É um espetáculo! Caralho! Vamos ver mais o que tem aqui! Olha! Ah, quase que eu caí, mano! Boa, boa, boa! chiedenote! Não vale, non vale, não vale, não vale O ao 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 at chips Vamos lá, vamos lá. Ai! Vamos lá, vamos botar aqui. Nossa, são muitos prisioneiros. Minha missa, já disse. Todos que já se opuseram ao Imperador. Pisioneiro, empate. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Assim houve uma perturbação Onde estão meus prisioneiros prioritários? Caralho, mano Sem munição, deixa eu ver Deixa eu ver que é para pisar, mano A ponte foi desativada Devem ter controles manuais por segurança Mas aí Sai, como é que eu vou? Ótimo Objetivos para ensinar uma lição Gerente de sua diferença Sem querer apressar Mas o Atria e a Kit estão para ser transferidos Caralho, peraí Meu Deus Sua reabilita A gente já está Não está A gente já está O Goal de animação Não se encaixou Exato Desculpa Perda A gente já está Vamos no meu trabalho E a gente já está Já está Parada Algo E aí A gente já está Você é mais Como é que eu vou derrotar ele, mano? O que é que eu vou derrotar? Eu estou tendo um plano nenhum Porra, mano! Deve ter controles manuais por segurança Ótimo! Positivos para ensinar uma resan... Não! Agora! Não! Sem querer apressar, mas o hatch de aqui estão para ser transferidos Não, não, não! Não, não! Vamos lá! Vai lá, vai até o que está achei! É sério que deu ao mesmo tempo? Caralho mano A Kit deve estar muito preocupada com tudo isso É por aí Com certeza mano, vamos lá Vou ser sincero A Kit é o robô de guerra que arrancou o meu braço Ai nossa Eu... Bom, esse é o problema Errou né mano Eu tenho que investir no centro de processamento Agora Agora mano Caralho mano Caralho mano Vamos salvá-los Ok, você luta e eu vou... Procurar o caminho Meu Deus do céu Tem munição mano Tem munição mano Tá... Deixa eu ver o que eu tenho de munição Não... Não podemos deixar que sejam levados mais para o fundo da prisão Não vamos deixar... Tem munição desses union Tem munição de mão... Tem munição esvoraica... O que você também tem, mano? Eu acho que é isso que é uma arma de vida, mano. Não sabia se você ia conseguir Não, agradeço ainda Precisamos desativar as celas Né? Ou seja, fazer uma visita ao escritório da diretora Você soube da perturbação no processamento Foi informado de que poderia ter sido Desativar o reator Caralho Meu Deus Que maravilha Mais um para ajudar Aquele Escrime Que louco Morri Ah, mano Vai tentar jogar ali, mano Foi informado de que poderia ter sido Malombax Que maravilha Mais um para ajudar Aquele é Vamo lá Vamo lá, vamo lá Toma presentinho Deve levar uma plataforma de carregamento Aê, mano Vamo lá Vamo lá 慢慢 Trata Vamo lá Vamo lá Vamo lá Foda em, atualizar a lança chamas, o convocador, olha que menitão, isso ai é coisa boa! Essa ai ta pedindo para ser melhorada, meu deus, não deu para fazer muito mais, só que dá né, 16 mil VOLTE PARA VER AS ATUALIZAÇÕES QUANDO TIVER SUBIDO DE NÍVEL Beleza! O bombardeiro fica no... Olha quem saiu já sopa! Tô mancha... Sim, estão tentando fugir da prisão, podemos ajudar... Segura firme... Caralho! Tem de prisioneiros, vamo lá! Atacar? Vamo lá, vamo lá, hein! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Talvez, devesse tentar! Eu não sei! Mas, isso não vai me dedicar de salvar ela! Passando por aquele alçapão aberto! Caralho! Caralho! Boa, boa, boa! Caralho! 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 Por favor, não me machuque! Estou só seguindo as ordens do imperador! Só não fique no meu caminho! Doida de peria! Ferrou, mano! Desativação de emergência ativada! Agora a merda tá feita, mano! Caralho! 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 Te des growsmakistado! Caralho... Numas são permitidas ali! Ou menos! Nelas são feridas! Ganhando santa... Все são três razors alkotas! Énico! O coguméno se hudiu ao camino! Cortado! O que eu tenho? Énico novembro, ��iro! Caralho! Atenção! Tumulto em andamento. Capacidade de reforço em 56% e reduzindo. O quê? O quê? Vamos me recuperar. Cuidado! Energia da segurança máxima em níveis perigosos. Sistema de defecção ósseo. Manda ajuda! Qualquer coisa! Reforço o vitário disponível. Ativando o protocolo. Caralho! Ah, mano! Atenção! Vamos lá, vamos lá. Ah, mano. Mano, isso é vivo, cara. Mano, isso é vivo. 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 O que é isso? Resolve as suas salas Os venderão acesso A sala de musculação Por 10 vírgulas É agora mano Peraí Vamo lá Nossa Tato de tempo ai mano Siga em frente A gente te dá cobertura Beleza Finalmente Vamos tirar vocês daqui Deve ter um jeito de conseguir parar a cela ou Não permitirei escape do castigo glorioso do imperador Do meu castigo glorioso Ah tá Como vamos escapar? Eu estou sem ideias Eu? Sério? Por que? Atenção Protocolo de gás visadinha ativado Ai não A sala está enchendo de gás Prende a respiração Segura essa máquina Segura essa máquina Aperte aqueles botões para abrir a porta Caralho Caralho Que te aqueza Que ?! Que te aqueza Que te aqueza Que te aqueza Não tem Protoco de gás visadinha Não percebem níveis de gás Tau Eles estão isolando a área! Olha! Está tudo desmoronando! Igual as dimensões! Caralho! Parece estar muito arrependida. Agora, avance! Talvez! Boa! 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 Endure-se naquela fenda! Boa, porra! Boa, garota! Boa, garota! Boa, garota! A cela deles! Ela saiu! Ali, rápido! Precisamos nos arremessar até a plataforma de evacuação! Boa, garota! Boa, garota! Astrápido! Lá, já está em uma esquina! Ativando! O que é que é que vai? Caralho, velho! Cartário... Caralho, velho! Tô indo o mais rápido possível Mas tem um soldado Aqui com outros planos Ótimo, agora tão mandando cargueiros também O que daqui deve ser muito valioso Não dá mais um dedo daí Não dá mais um dedo daí Não, não Boa Boa, boa Vamos lá, tem mais vindo aí Boa 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 O que foi? Não tenho nada. Não tenho nada, não tenho nada. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Meu Deus, não tem mais nada O que é isso? 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 Deixa eu ver o que eu posso tentar Ae Caralho Você não pode me demitir, eu me demito! Caralho Caralho Lutei, não acabou Agora já estamos Alguém aqui pediu ajuda? Valeu pela mão Kid, você ta... Só um minuto A gente se vê na nave O Clank me falou para perdoar você Eu... Eu resolvi voltar para Savalle Eu nunca devia... Espera ai Você vai se esconder de novo Agora É sério Eu sinto muito mesmo, Rivet Por tudo Nossa, mas ela... Eu... Eu não sou uma boa parceira Bom, mas poderia ser Se tivesse parado para me ajudar naquela noite Em vez de fugir, a história poderia ser outra Ou se tivesse me dito a verdade Talvez... Por que ninguém entende? Eu não presto Sempre foi assim e sempre será Certo Se esconde Nós temos um universo a salvar Ou mais Sei lá Nem preciso de parceria mesmo Maria Pera ai, cadê a Kid? Ela não vem Mas... Não é foda né mano? Caraca, não zeramos ainda mano Caraca, não zeramos ainda mano É só porque ela se acha muito perigosa E talvez ela seja Então vai simplesmente desistir dela? Só porque está com medo? Olha quem fala O grande herói com medo de procurar os outros Lombax Ao menos o meu medo faz sentido Foi mal Eu... Eita É mal Pô, de novo? Olha o grafito Meu Deus que jogo Caraca Caraca Vocês estão bem? Ah, nossa A gente estava tão preocupado A gente não desiste tão fácil Por que demoraram tanto? Ei Acho que sei como a gente pode achar o imperador Quando quiserem partir para a briga É só falar comigo Beleza Então ainda temos Mais um episódio Antes de zerar né? O Ratshift Tank Galera Eu vou ficando por aqui Eu sei que eu falei que era o último episódio Mas eu vou deixar para Parte 2 A parte final Então galera Daqui a pouco estamos de volta aí Detonando a parte 2 e final Ratshift Tank Valeu Um abraço para sempre Daí Tchau